Por que inovação aberta? Legal. Por que inovação aberta? Vamos subverter isso aí, né? Por que não inovação aberta, né? As empresas vêm trabalhando com inovação desde que tenham necessidade de progredir, de melhorar. Então, inovar é fundamental, mesmo que antes não tivesse essa alcunha. Todas as empresas buscam um processo de melhoria e isso é inovar de alguma forma. Só que chega num momento que a empresa pode se sentir limitada no progresso relacionado à inovação. E onde ela pode alcançar próximos passos nessa performance? Eu acho que é fora das fronteiras da empresa. Então, a empresa tem uma estrutura, uma estrutura mínima, por mais abrangente que ela seja, ela é limitada. E eu estou falando de recursos humanos, de estrutura, capacidade intelectual. E é claro que, além das fronteiras da empresa, existe um universo imenso de outras empresas, de outros talentos, de outros profissionais, de outros recursos que a empresa pode ter acesso para ampliar as suas etapas de inovação. Então, inovação aberta, porque as empresas não têm recursos infinitos. Nem tempo, nem financeiro, nem de estrutura. Então, a inovação aberta é justamente para que ela possa ampliar as suas oportunidades de inovação. Por isso, inovação aberta.